A violência também em Nova Serrana, um homem foi executado com vários tiros dentro de um carro no bairro José Silva de Almeida. Nosso parceiro Wagner Henrique, da Rádio 96 FM, sempre em cima da notícia, esteve no local e colabora sempre com a gente aqui. Você vai ver em detalhes agora na reportagem. Veja. As marcas de sangue ficaram no chão, ao lado do veículo. De acordo com a PM, a vítima é um homem que estava neste carro. Foi possível perceber lá, através de algumas câmeras do local, que quatro indivíduos, num Volkswagen Up, de cor branca, eles chegaram ao local antes da vítima, o carro da vítima estava estacionado no local, e aí eles desembarcaram do veículo e efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima. Pelo local lá, inclusive pelas cápsulas que estavam espalhadas lá pelo local, possivelmente lá foram mais de 20 disparos contra a vítima. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas a vítima já era conhecida pela polícia. Possuem passagens aí, inclusive, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a PM, depois do crime, o atirador fugiu de carro em alta velocidade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Nós conseguimos identificar o veículo, né, que foi utilizado lá, e com base nesse veículo nós estamos realizando aí o rastreamento, estamos em busca aí desses autores para que possa efetuar a prisão. É isso! Gente, e veja só, né, como a situação é engraçada. Na última semana nós trouxemos aqui duas reportagens falando sobre a redução de crimes na região do 60º Batalhão, lá de Nova Serrana. Falamos sobre a redução de homicídios em 2020, aqui em Divinópolis. E foi a gente mostrar essas duas reportagens, e aí os crimes estão com força, né, nas duas cidades, principalmente. É claro, o que eu disse é que dificilmente não vamos deixar de registrar homicídios, não é, na região, em várias cidades. Por quê? Por que esses crimes não deixaram de ser registrados? Por que eles não vão deixar de acontecer? Porque o tráfico de drogas é algo que ainda é predominante, não é só uma realidade da nossa região, isso é do país inteiro. E o tráfico de drogas está sempre influenciado nesses homicídios que são registrados na região, né. O que me deixa revoltado, às vezes, dos crimes de homicídios, né, em algumas situações, é o cidadão de bem sendo morto por esses criminosos. Mas enquanto eles estão se matando, o cara sabe, o buraco está entrando. E o cara que entra com o tráfico de drogas, ele sabe que se ele só estiver ali comprando a droga e se ele não pagar, e se ele não pagar na espécie, ele vai pagar com a vida, não é? E a disputa pelo tráfico de drogas também mata. Agora, quando não estiver se mexendo com o cidadão de bem, o trabalhador, o cara que, né, não tem nada a ver com a história, é morto, aí, agora, enquanto estão lá se matando, meu amigo, eu vou te falar um negócio, sinceramente, eu fico com dó, sabe de quem? Dos pais. É de uma mãe que vê o filho no mundo do crime e perdendo a vida por causa disso, porque quem sofre é a mãe, é o pai, é a família inteira. Porque o cara, quando está lá, está achando que está tudo beleza, né?